Simone, 32 óvulos, que beleza, hein? Foi um resultado excelente, né? Alguerre, eu já vou indo pra fazenda, tá? Até amanhã. Até amanhã, Júlia. Até amanhã, Simone. Até amanhã. Simone. Hum? Olha, eu... Eu preciso que você me represente num seminário da USP em São Paulo. Claro. Quando? Agora. Já. Você tem que estar lá às nove horas. São duas palestras. A outra é amanhã cedo. É, mas... Eu acho que não vai dar, o Bieri. Eu acabei de colher uns óvulos e eu preciso fertilizar. Eu faço isso pra você. É, eu sei, mas é que o nosso procedimento normalmente... Simone. Eu tenho um assunto de suma importância pra resolver aqui no Rio de Janeiro. Não conte nada pra Etna. Sei. Eu nunca lhe pedi isso e eu não lhe pediria se nos tratasse de um momento excepcional. Tá bem. Eu vou. Agora, olha bem, o Bieri. Aqui estão os óvulos. E aqui está o sêmen do doador. Eu vou indo, senão eu não chego a tempo. Obedeci a um impulso e estou assustado. Trinta e dois óvulos é uma oportunidade rara. Mas eu tenho esse direito? É justo estragar trinta e dois óvulos, adiar por mais um mês a gravidez dessa moça para fazer uma experiência. O Bieri, você mandou a Simone no seu lugar? Mandei. Eu tenho que terminar uma pesquisa, sabe? O que é que você tanto escreve aí? Eu estou registrando uma experiência, Edna. Edna, vai pra casa. Eu vou demorar aqui no laboratório. Não, não. Eu não tenho pressa. Eu espero você. De jeito nenhum. Claro que não. Eu preciso ficar sozinha pra me concentrar. Edna, se eu sei que você está me esperando, me atrapalha. Eu fico preocupada. Tá, tá bom. Amanhã nós saímos à noite, jantamos, pegamos um cinema. O que é que você acha? Ah, tá bem. Ótimo, então. Ótimo. Mas se precisar de qualquer coisa, você me liga que eu venho. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso é loucura. É loucura. Não, não seria ético. Isso aqui é uma ovelha-vaca. Você mistura o embrião de uma ovelha com o embrião de uma vaca e vai nascer uma ovelha-vaca. O nome disso é quimera. Faz uma quimera pra mim. Você quer uma ovelha-vaca? Não. Quero que você misture. É saco com passarinho. Parece que é saco com asa. Saco com passarinho não pode. Por quê? Você sabe fazer mágica. Mais ou menos. Você é mágico. Você pode tudo. Em nome da ética já se quis interditar a autópsia, a inseminação artificial, o transplante de órgãos, todas essas coisas que hoje fazem parte da nossa vida. Imagine chegar no mundo com o clube de alguém, cópia de alguém. Você estaria criando um monstro psicológico. Estaria tirando desta pessoa o direito da sua individualidade. As conquistas da ciência sempre valem as ilusões que elas destroem. Você quer tomar o lugar de Deus, Obiele. Só Deus pode criar a vida. Um dia você ainda vai ser conhecido no mundo todo, Obiele. Eu acredito em você. Você é bom demais. Por você, Diogo. Eu vou fazer por você.